Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Pra você que tá chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilha. Gente, hoje eu tô levando o Alex pra escola, é segunda-feira, agora são meio dia e pouco, e eu tô levando o Alex pra escola, depois vai ser uma correria pra mim, porque eu tenho que fazer a matrícula dele na outra escola pro ano que vem, e assinar a rematrícula do Lucas também, na mesma escola que ele estuda, né? Então o Alex tá aqui, ó. Oi gente. Segunda-feira sempre é o dia da preguicinha, né gente? É o dia que tudo começa, né? E ele acordou bastante com preguiça hoje de ir na escola, porque tá um tempo bem chuvoso também, dá vontade só de ficar dormindo. Gente, agora a chuva pegou mesmo, tá chovendo forte, já tá molhando meu cabelo aqui. Bom, primeiro eu fui lá assinar a rematrícula do Lucas, né? Graças a Deus deu certo pra assinar hoje, que era quarta-feira no caso, mas eles... né, eu falei pra eles, quarta-feira estaria ocupado se eu podia assinar hoje e eles, né, concordaram. Daí agora eu vou chegar em casa, vou pegar os documentos do Alex e vou levar na outra escola e eu vou fazer a matrícula dele lá, porque aqui tá até quinto ano, ele vai pro sexto, então é pra outra escola. Hoje meu dia tá bastante corrido e eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Bom, gente, agora eu tô indo até a papelaria, que eu vou tirar xerox dos documentos do Alex, né? E vou lá pra escola, gente. Fazer a matrícula dele, né? Que agora é só tirar o xerox e levar pra secretaria da escola. Então, gente, saí da papelaria, né? Tirei todos os xerox do Alex e agora eu vou levar lá pra escola, gente, que é perto de casa também, não é muito longe não, graças a Deus. Vou levar lá e vou fazer a matrícula dele lá, né? Vocês vão acompanhar comigo. Olha, gente, já tô chegando aqui, ó. A escola é aquela lá, ó. Aquela lá e eu tô chegando lá. Não vai poder filmar pra vocês, mas eu vou fazer tudo lá e quando eu sair eu falo se deu tudo certo, tá bom? Gente, saindo da escola, né? Pra falar pra vocês que graças a Deus deu tudo certo, né? Que já fiz a matrícula dele, vai ser meio período, né? Provavelmente das uma hora às cinco e meia da tarde também. E como a outra escola que ele tá agora, né? Porque aqui é período integral, né? Mas graças a Deus eu consegui meio período pra ele. Então tá tudo certo, graças a Deus. Foi bem fácil, né? Não faltou nada de documento. Ele veio tudo certinho. Tá ventando bastante. Provavelmente vai chover com certeza hoje. O céu tá carregado de chuva. Tá bem escuro o céu, ó. Tá bem escuro e vai chover, gente. Como vocês viram, né? O Alex, ele... Toda segunda-feira ele acorda com preguiça de ir pra escola, sabe? Porque é segunda-feira, né, gente? É o começo da semana. Então, ele nem abriu o vídeo hoje, gente. Nem, né? Vocês viram a carinha dele? Bem preguiçoso, mas é isso aí, né? Mas não pode faltar da escola, não. Bom, gente. Agora eu tô voltando pra casa, né? Cheguei ali no mercado, comprei um bis pro Lucas, sabe? Porque sempre que eu saio, né? Se eu voltar sem nada, né? Ele fica tristinho. Então, eu tô levando um bis pra ele. E voltando pra casa, então. E esse foi o vídeo de hoje, um pequeno vídeo. Agradecendo a todos vocês pelo carinho de ter assistido até o final. Deixado o seu like e seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!